Aqui, os gramados tem... os muros são em forma de árvore patrata. É um pouco frio. Nossa, eu estou dormindo uma hora. É só reto isso aí, eu acelerava reto, reto. Tem uns botes de silo... de grãos, sei lá. Sabe o que é o foda da automática? Passa ali no carro, 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 no carro.